Valorização, então vale muito a pena. Não é um gasto desnecessário, um luxo, é um custo-benefício, para você se tornar proprietário de imóvel, para vender, para alugar, para morar, é interessante em todos os sentidos. A dúvida maior é a questão do imóvel do meu nome, que explicava-lhe alguma coisa, o meu imóvel, no caso, foi estruturado, mas nessa questão aí, fica mais clara. É, eu sou muito fã do uso campeão, porque se a gente for parar para pensar, o custo é muito baixo. Quanto você gasta para fazer uso campeão? Taxa judiciária? Pode pedir o custo gratuita, se for definida, nem isso você gasta. Citação, custo é baixíssimo, porque é via correio, gasta aí R$200, R$300, se pedir o custo gratuita e for definida, também não gasta. Perícia, se conseguir o custo gratuita, pode brigar para não pagar, tem juiz que entende que tem que pagar mesmo tendo o custo gratuita, mas aí você pode pedir o parcelamento, você pode pedir que seja nomeado um outro perito que não cobre. Então, na prática, você vai ter três gastos para fazer uso campeão, se não tem, isso é gratuito. E outra, não é três gastos ali na hora, são desmembrados, e todos esses gastos dá para pedir parcelamento. Taxa judiciária? Dá para parcelar. Perícia? Dá para parcelar. Então, o custo do uso campeão é muito baixo para o que ele entrega. Pera aí. O caso é isso.